Bom, pessoal, cheguei na Disney Springs, consegui estacionar o carro, fácil, mas tá lotada. Agora vamos ver, né, se eu vou conseguir entrar na loja. A gente segue um caminho aqui de estacionamento, o pessoal devidamente com a máscara. Hi, how you doing? Agora aqui, é possível o recorde? Pediram a temperatura, ó, estão com os medidores de temperatura. I am very excited about it. Foram super gentis. Só de entrar aqui. Ficou super, nossa. Hello! Gente, eu já tô sensível. Eu tô sensível. Nossa, eles estão demais hoje. Vamos lá. Só de ver esses balõezinhos, nossa, eu fico muito emocionada. Que lindo, meu Deus. Isso aqui é super bem. A loja tá ali. Faz a entrada pelo outro lado, né? Olha, a fila não tá grande essa hora, né? Que também já cheguei tarde. Eu tô super animada. Então, o esquema é o seguinte, quando a gente chega na loja, deixa eu falar aqui. Quando a gente chega na loja, um rapaz te atende, americano, né? Pergunta seu nome, seu telefone e diz que a loja está com uma espera de duas horas e meia. Você coloca... Aí ele pega o telefone, seus dados, tudo direitinho e diz que vai te mandar um text message pra a hora que estiver liberado, você vir e entra direto na loja, tá bom? Enquanto eu espero a magia. A conta. O que eles estão fazendo lá em cima? O que eles estão fazendo? 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 Olha essa, que graça Deve acender, porque tem um mecanismo aqui Deixa eu procurar Ai, tá com uma calma Mas tá muito bonitinha também Olha que graça Viu? Olha essa mala 150 dólares, coisa mais linda Rosé Que é o conjunto dessas mochilinhas E da orelha Vamos ver Vou comprar isso aqui A mochilinha é 90 dólares Agora não posso deixar de vir Na sessão de mugs Ai, gente, como eu amo Hoje eu vou sair daqui com uma xícara Que vai ser a xícara da quarentena Eu vou marcar ela com uma caneta Permanente Vai ser o símbolo que foi a xícara Que vai marcar meus dias de quarentena 15 dólares 15 dólares as xícaras Nem sei qual que eu quero, gente São tantas Tem que escolher com muita calma Muita calminha Ai, todas estão preço só Que demais Ai, esse bicho tá demais Já tem muito bullying Para xícara mesmo Ai, eu vou levar uma xícara antiga Que eu nunca tive Que foi essa aqui, ó Ai, gente, eu quero muito uma xícara Todas são 15 Mas as que eu pego São 20 Eu não tenho nenhuma Do Zé e Leão Eu tô muito apaixonada Por essa, ó Ai, acho que vou levar essa Muito apaixonada Hum, mas tem uma aqui também Que é linda Vou mostrar pra vocês Hum, essa aqui é a Vitoria Amar Mas é 20 também Olha, que coisa mais linda Ai, será que eu posso levar duas? Que meu anual pass Ele venceu Gente, eu tô louca nessas xícaras Olha, que coisa mais linda Tô louca nessa 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 da Moana Ai, não tô aguentando, gente Olha esse detalhe do pincel aqui Que coisa é demais Essa aqui A mansão Essa xícara aqui custa 23 dólares O problema Xícara com tampa pra mim É, tem que pendurar? Todas estão 15 Show Olha, pessoal Como vocês podem ver Os caixas não estão lotados Ou seja Isso aqui fica muito lotado Quando tem muito turista Que não é o caso agora também, né? Mas o pessoal local Quer comprar alguma coisinha Uma xícara Sei lá Matar saudades Por isso que não tá esse tumulto Olha que coisa linda Eu encontrei muitas pessoas conhecidas Aqui no meio dos Instagrams Pessoal que mora aqui Mas eu tô muito feliz de estar aqui Muito feliz mesmo Assim É Uma satisfação de ver essa loja aberta De ver que aos poucos as coisas estão retomando Nossa, essa linha tá linda Eu achei Eu tô achando que isso aqui vai pro Outlet Será, gente? Vamos aguardar Porque sabe que muita coisa que tá aqui, gente? Depois vai pro Outlet Às vezes tá aqui e tá lá também Isso aqui, gente É um sonho São talheres De madeira Ó, cabo de madeira E que imita Tipo um lápis de couro Ou um pincel Não sei O valor deles Vamos ver 75 dólares Tudo lindo Isso aqui é um Mickey Que vem todo branquinho Pra você pintar da forma que você quiser Parece que as canetinhas vêm aqui dentro Deixa eu ver Ó, bem aqui atrás A canetinha E a criança O adulto mesmo Customiza do jeito que quiser E ele custa 40 dólares Uma graça Eu gosto dele todo branquinho Olha que coisa linda Pra pôr Mesmo pendurado na parede Esses pratos Deixa eu ver se é um 7 Ah, eles vendem em 7 São 3 pratos Por 40 dólares Gente, isso na parede é muito lindo Aí vende o conjuntinho aqui Eu acho que são 4, viu? São 4 pratos Disney Inking Pants Foi uma coleção muito linda Que a Disney lançou Muito mesmo Eu como adoro artes, né, gente? Vocês sabem que tudo Que saiu dessa coleção Me atraiu demais Olha, eles ganharam até um Um stand especial Aqui no meio da loja Um painel E foi uma coleção inteira Com pijama, roupa Artigos pra cozinha Boneco Tudo lindo Eu só não achei a xícara Achei os copos Decorados Aqui, ó São bonequinhos do Mickey Só que assim É uma sorte, né? Você compra a latinha fechada Ela é lacrada E vem esses Tem 5 modelos E aí eu tive pra você colecionar E ele custa Vamos ver quanto custa Cada latinha dessa 20 dólares Ele não é muito grande É um bonequinho pequeno Só que é uma sorte Você vai comprando, comprando Até conseguir completar a coleção Olha que bonitinho Isso aqui é feito de plástico E tecido na ponta Pra decoração Coleção muito bonita A mochila também Olha que linda essa mochila Vamos ver o valor da mochila Eu sei que vocês adoram o preço 30 dólares Porque o dólar agora Tá muito caro, né, gente? Mas vale a pena Linda Esse prato custa 20 dólares E sinceramente, gente Eu colocaria ele na parede Porque olha que coisa linda Linda, gente As orelhas estão numa faixa De 35 dólares Aumentou demais Até em dólar Caras, hein? Gente, eu vou tirar a máscara um pouco Pra falar uma coisa pra vocês Sobre os preços Eu vi que algumas coisas aumentaram Né? Um pouco Em dólar Além do dólar Tá caro pra nós brasileiros Também Aumentaram em dólar As orelhinhas Estão numa faixa De 35 dólares Tem artigos Que eu vi aqui Que também aumentaram em dólar Então Tá complicado, viu? Por isso que os cachos Estão vazios Porque Mas também assim As xícaras As xícaras A maioria Nossa, que bebê lindo Jesus A maioria das xícaras Que eram 20 Eles desceram um pouquinho Pra 15 dólares Mas não todas Então a gente tem que Eu principalmente É que eu quero muito Pra mim é muito importante Levar uma xícara Mas eu acho Olha esses copinhos Que é da linda Eu acho Que a gente tem que esperar Abrir o Outlet A Disney do Outlet Pra ver o que Que vai sobrar lá Que a gente pode comprar Acho que muita coisa Vai ficar Acho não Certeza Absoluta Esse tempo Que ficou fechado As lojas Vai muita coisa Para o Outlet Muita coisa boa Então Vamos segurar um pouquinho Aí a vontade Quando o pessoal Vai me ajudando Na enquete Ele é um ano Eu vou mostrando Essas xícaras Gente É pra matar Qualquer um do coração Colecionadores de xícaras Né? Olha Que coisa mais linda Olha essa cor Verde Tiffany Corne com rosa Ah Não pode Fazer isso com rosa Eu amei Essas aqui também Olha Estão demais Né gente? Olha essa Que coisa mais linda Ai Eu amo Bom Tá demais Tem o que Olha Olha essas aqui Essas com relevo Eu acho muito lindas Mais com a mãozinha Essa aqui também não tem Ai Olha a nova Da Que eu falei pra vocês O chapeleiro maluco Da Alice Tá linda Eu tenho Eu tenho Mas a minha A cor é diferente Também amo Essas aqui Todas essas Que eu tô mostrando Não tem nenhuma Quem quiser me presentear Fica à vontade Tá? Tudo novidade Olha Essa Tá demais Hein gente? Linda 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 Aqui é um kit Ó Sai 28 dólares Duas Essa coleção é maravilhosa Amo Amo Meu Deus Xícaras Charmosa Charmosíssima Ai Pra que fazer isso? Tá linda Bom Vamos ver a minha Enquete Ai Isso aqui é muito lindo Essas Bolinhas Assim Gente Ai Me encanta Meu coração Hum Lindo estite também Enquanto meu coração Pessoal Espero que vocês tenham Curtido Dar esse passeio Comigo Aqui Na loja da Disney A Disney Springs Se vocês gostaram Curtam Compartilhem Se inscrevam no meu canal Um super beijo Eu amo vocês E até o próximo passeio Comigo Tchau Só pra terminar o vídeo Eu queria contar uma coisa Pra vocês É Eu entrei aqui Na loja Ai Perdi meu piercing Que raiva Aí Eu falei Eu falei pra Na hora de pagar A mulher falou Você tem alguma Alguma Corva de desconto Anual PES Eu falei assim Eu falei Ai eu não tenho Meu anual PES Venceu Ai ela falou assim Tudo bem Eu vou te dar O desconto De 20% Do anual PES Ai eu falei Nossa Como você é fofa Obrigada Ela falou assim Não, não tenho Portanto Tudo bem Ela me deu Os 20% E eu levei As duas chicas Então As vezes Vale a pena A gente Ser sincera Falar Do que Tentar Sei lá Usar um outro Artifício Eu pensei até Em usar o desconto De um amigo Que tava na loja Mas depois Eu falei Não Eu vou falar Mesma real E Gente Fiquei muito feliz Deus é bom O tempo todo É isso Eita O pessoal tava perguntando Se a Uniclo tá aberta Ó A Uniclo tá aberta Quase todas as lojas abertas Todo mundo de máscara Segurança total Aqui funcionam as coisas Gente Show de bola Bem amiguinhos Cheguei em casa Tomei um belo banho Tomei um belo banhão Proquei de roupa Lógico Ó Sininho Ó Sininho Aqui Ó Sininho E agora Vou pendurar As minhas xícaras Vamos lá Endurar minhas xícaras Novas Tô muito feliz Então as xícaras O valor delas tá aqui Ó Cada uma foi R$19,99 Mas ela me deu desconto Saiu Com a taxa R$34 Vou limpar com álcool 70% E eu vou Escrever Com a caneta Retro A data E the first mug After quarantine The first mug Bought After quarantine É comprada Né Mas eu vou pôr Só the first mug After quarantine Porque eu acho Que é assim Um fato histórico Porque se essas Essas xícaras Ficarem Sei lá Para os meus netos Talvez eles sejam Até americanos Né gente Não sei E Eles vão querer saber Vovó Qual foram as primeiras xícaras Que você comprou Depois da quarentena Então Eu vou deixar Talvez eu escreva Uma em português E uma em inglês Isso Vou fazer isso aí Então Escrevi uma em inglês E uma em português Porque as duas línguas São muito importantes Né E agora Eu vou pendurar No meu painel Tchau Tchau